Só o Farmacom de Vôlei São José marcou história e chegou aos playoffs de semifinais inédito da Superliga Masculina de Vôlei. Na última quinta-feira, o time do técnico Carlos Schwanck venceu o Campinas fora de casa no ginásio Taquarau de virada por 3x7x1. Repetiu o placar que foi aqui na Farmacom de Arena, com parciais de 25x20, 18x25, 23x25 e 23x25. E fechou a série melhor de 3 das quartas de final em 2x0 para o São José. Agora vai encarar o todo poderoso Cruzeiro nas semifinais, também em uma série melhor de 3. A primeira partida será fora de casa no próximo sábado, dia 15, às 9 da noite, no ginásio do Riacho, lá em Contagem. Esse jogo que você está vendo aqui, teve de tudo, teve apagão as três vezes. O jogo começou num dia, terminou num outro e estava meio esquisito ali. Você lembra daquela história do gato lá na torre de energia do Pacaibu, quando o Corinthians jogava? Parecia isso lá no ginásio do Taquarau. Muito estranho, né? Na hora que o São José estava engatando aí uma pontuação, a luz caía, ficava parado e tudo mais. E aí, mas mesmo assim, isso não interferiu o desempenho do São José, que foi bem demais. Brunão, está bem, Brunão, está tudo certo. Calma, Brunão, está feliz com a equipe do São José. Mas olha, o detalhe é o seguinte, você está vendo a festa aí da torcida do São José? Os principais pontuadores do São José, o Michael Sanches, 20 pontos na partida. Depois o Douglas Souza, 19 e o Bruno Canuto, 16. Esses três somaram 55 pontos dos 80 que o São José fez na partida. Agora, o mais impressionante é o Campinas. O Campinas anotou 65 pontos no jogo. 44 foram anotados, 28 pelo Felipe Roque, que agora vai ser jogador de São José, né? Mas ele ainda atuava pelo Campinas. O Felipe Roque anotou 28 pontos. E o Adriano Cavalcante, 16. 44 pontos dos 65 foram anotados por dois jogadores apenas do Campinas. Bela vitória, bela classificação, Brunão. Peço desculpa a todo mundo pela minha tosse. Qual é a condicionada? Aqui está... Está difícil. Está difícil. Mas importante vitória do São José, do São José Vôlei. Agora não dá para escolher o adversário, né? Tem que pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro é o franco favorito para essa partida, para esse encontro, para esse confronto contra o São José. Mas o São José acho que tem... Como a gente diz aqui, o jogo é jogado, lamaria pescado. Nossa, está difícil a voz mesmo. Fugiu a voz. Desculpa. Como a gente diz, o jogo é jogado, lamaria pescado. Quem morre de vence para o Peru. São José tem todas as chances aí de conseguir passar. Lógico que, na escala de favoritismo, o Cruzeiro é muito mais favorito. Porque, como a gente diz aqui, o Cruzeiro é mais time há muito mais tempo, né? Mas o São José está engrenando, está fazendo valer esse nome. Enfim, aos poucos o São José está encorpando também no campeonato. Pois é. Matheus, coloca aqui para a gente, primeiro, como é que ficaram a definição dos playoffs. O Cruzeiro fez 2x0 no Blumenau. O Guarulhos acabou sendo derrotado pelo Suzano. Suzano fez 2x0. Suzano que terminou abaixo em relação ao Guarulhos. O Minas, o terceiro colocado, venceu o Sese por 2x0 também. Todo mundo fez 2x0. E o São José, o Farmacom de Vôlei São José, 2x0 para cima do Campinas. As semifinais já estão definidas os três jogos. Sendo que os dois primeiros obrigatórios, o terceiro, se necessário. Próximo sábado, dia 15, 18h30, tem Minas e Suzano. E, às 21h, tem Cruzeiro e Farmacom de Vôlei São José. O primeiro jogo lá em Contagem, Minas Gerais. Jogo 2, dia 19, quarta-feira, Farmacom de Vôlei Cruzeiro, 18h30. Suzano e Minas, 21h também na quarta-feira. Se necessário, se ninguém fizer 2x0, tivermos um empate aqui, uma vitória para cada lado. Os terceiros jogos acontecem no dia 22, 18h30, Cruzeiro e Farmacom de Vôlei novamente lá em Contagem. E o Minas recebendo lá na Arena BH, às 21h, o Suzano. Tá certo, Brunão? É, vamos torcer para não ter uma final mineira entre Cruzeiro e Minas. Talvez uma final paulista aí, Suzano e São José. Pois é, mas foi um espetáculo mesmo essa vitória do São José, merecido o São José, que já está se mexendo nos bastidores para reforçar a equipe, pensando já na próxima temporada. Mas essa temporada já marcou história para o São José. Eu falei do Michael Sanches, o Michael Sanches provavelmente não ficará no elenco do São José. Já está indo, provavelmente, vai voltar ao Minas. Já jogou por lá, vai voltar para o Minas. Mas o São José já também está se reforçando. Como eu disse, o Felipe Roque já está vindo para o São José. Agora que foi eliminado pelo São José, jogando pelo Campinas. Ele já deve vir para a próxima temporada para vestir a camisa do São José. Toda sorte para o Felipe, para quem chegar também. E olha... Não só... Tá bom.